Será que o granchinho frito? Olha lá, é ela! Olha o papai! Tempo! Oi, papai! Oi, papai! É só a gente se distrair! Nossa! Que bonita! Como é que eu pesquei? Boa tarde! Olha quem está aqui na pescaria de hoje! A primeira pescaria diária! E a volta de... Olha lá! Estava com saudade, hein? Estava com saudade, perguntando, né? E a Ângela, a saudade de Ângela pescar! Só que eu não podia, né? Eu que era muito novinha, não tinha tomado as vacinas todas! E sempre tem negócio de gripe, virose... A gente não dá pra deixar e vir pescar com ela assim! Aí tem que cuidar, né? Fazer o quê? Mas faz parte! Com certeza! E nós já chegamos lá, Matuto! Mas você não gosta de chegar de manhã na pescaria? Hoje nós chegamos à tarde, sabe por quê? Ó! Vamos acampar! A primeira pescaria diária já vai acampar! A barraca já está montada ali! Está batendo, olha só! Está batendo parabéns! Cadê o neném goitoso de papai? Gostou, não é mesmo? Ó! Já deixei, preparei a vara aqui! Mas antes de Ângela começar a pescar, que eu sei que ela está doida para pescar, já deixa o like, que ajuda muito o canal Matuto do Brejo! E eu vou compartilhar uma coisa com vocês agora! Deixa eu pegar ali rapidinho! O que eu queria compartilhar com vocês, ó! Já faz alguns dias que ela chegou, mas eu não poderia mostrar sem Ângela e sem a princesinha Yara, né Yara? Olha aqui, ó! O que será? Já sabe o que é, pessoal! Agradecer sempre a Deus, em primeiro lugar, né? E depois é claro a vocês de inscritos aqui no canal, deixa eu fechar aqui, Matuto do Brejo, ó! A placa dos 100 mil inscritos aqui do canal Matuto do Brejo, a Yara, e a Yara? E a Yara, tá olhando o rio, ó! Olha que luxo! Ó, tá aqui, ó! Muito bonito! Deixa eu ver se eu consigo dar um... Dar um foco aí para vocês, ó! 100 mil inscritos! Guardar com muito carinho, né? E agradecer, claro, a cada um de vocês que assiste no canal, compartilha, comenta e é claro, e se inscreve também! Se você está assistindo o canal aqui, Matuto do Brejo pela primeira vez, fica à vontade para se inscrever, ó! Linda, linda, linda praca! Agora, rumo o quê? Muito bonita! Rumo, acho que agora é só um milhão, né? Mais? É! Quem sabe, eu consigo atingir essa meta de um milhão! E sem contar que é nossa primeira pescaria depois dos 100 mil inscritos! Depois dos 100 mil inscritos, né? E para mim é muita felicidade, né? Muita alegria em poder estar compartilhando essa conquista, né? Mais uma conquista do canal Matuto do Brejo, que mais do que ninguém, só eu sei, né? Aqui, enquanto ele se dedica para esse canal... É coeriria, né? Dorme tarde, acorda cedo... De namorado... Não, passou acampando... Ó, já quer pescar, Yara! De namorado, passei acampando, né? Mas eu falei com ela, mas faz parte, né? Faz parte, porque ele sempre procura fazer o melhor e se dedica para poder sempre dar o melhor para vocês, viu? Eu amo pescar, tem isso, eu amo pescar, e é claro, e produzir conteúdo também diferente, variado, estão até me cobrando, porque eu andei pescando as curimbas aí, com o parceiro Luiz lá em Colatino, Espírito Santo, e o Miguel também, aí... Matuto, você não pesca mais com ração de coelho, não? Calma, pesca, hoje, agora, ó, vai pescar com ração de coelho, vou deixar até a Ângela aqui, estrear aqui, agora à tarde, vê se pega uma gigante aí, beleza? Vamos acampar, à noite nós não vamos pescar, mas logo, bem cedinho, nós vamos estar pescando, vamos aproveitar à tarde, vê se pega uma esbruta aí, fala, amor, você não, mas estou falando, eu estava falando, você é técnica, mas você é merecedor dessa conquista, né? É, nós, né, porque é muita correria, gente, muita correria, e tem hora que eu fico em cima, Tiago, já comeu, e tal, está ele lá editando o vídeo, e no para, e no para, sempre produziu o melhor para vocês, e obrigada a Deus, né, claro, em primeiro lugar, e a vocês que sempre estão aí, perguntando, acompanhando, e sempre falando, comentando, e curtindo, dando like, isso também é para vocês, gente, vocês também são merecedores dessa conquista juntamente conosco, será que vai dar sorte, será que vai ter gigante aí? Ah, se Deus quiser, quem sabe, né, ó, talvez a placa trouxe uma boa sorte para a gente, né? Vou guardar ela aqui com muito carinho, que vai ficar lá no quarto, né, no quarto ou na sala, né, depois que a gente construir a nossa casa, que a gente não está na nossa casa ainda, né? A gente faz um quadro, né, que a gente coloca na carinha. A gente vai pegar uns peixes agora à tarde aí, beleza? Vamos embora o quê? Vamos pescar. Isso aí. Acho que é piau, mano. Se a mãe pegar um piau, vai ir para o frito nosso. Está vendo a mãe pescando, pegando a puta? Pegando o solzinho da tarde. Olha! E esse barrigão de fora, já? Olha, que barrigão gostoso. Que um bigão gostoso é esse? Piau, piu, 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 piu. Acho que fica só. Eu acho que é pilhote. Não. Não? Pode ser caralho, uma estranha. Vou fazer pupu, Pati. Eu vou fazer pupu. Porque pupu, pupu, puu. Pupu, puu, puu. Ui. 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 Vamos pegar um labruta lá. Ui. 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 Princesinha ara, ó. Olhando mamãe, né? Tá doido. Pra pegar um bruto também. Tá mexendo com o papai Tá preso aí Entramos por causa do mosquito, né? Cadê o neném Gouto de papai? Cadê o beijinho? Já tá quietinho na barraca aí, amor? Eu já Com o mosquito não me picar É, né? Tem aí, amor? Não, por enquanto não Passou repelente aqui Vou pegar, vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Aí, pessoal Tentando ver se eu pego uma bruta aqui ainda Por enquanto não bateu nada não, Angeli Bateu até agora há pouco Teve um peixe beliscando Acredito que foi pior, ela não conseguiu fisgar Vou ver se eu tento pegar alguma coisa Aqui, agora aqui Preparando aqui o esquema aqui, ó Pra gente Fazer a janta, né? E ela tá lá A maior farra com o Angeli Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar Peguei Eu peguei Eu peguei Deixa eu ajeitar aqui Tchau Tchau Depois volta, papai Tchau A cringe Olha! Oh, yeah! Olha que lindo fazendo uma bananinha com aveia, pra quem? pra princesinha que tá brincando com suco é porque ela não dormiu hoje, pessoal desde cedo, desde o almoço, né amor? é, cochilou só na viagem, deu uma cochilada daqui a pouco ela vai dormir aqui e a mãe tá ali, ó ó, bora pescar tá, mas não agora, agora já estamos preparando pra encher a barriguinha diária depois a barriga nossa, né agora deve ser o que, amor? olha o sol, que pôr do sol lindo vai dar seis horas ainda deixa eu focar aqui no pôr do sol, ó olha lá, que lindo deve ser seis e pouco agora tá comendo banana com aveia e essa colézinha? é o que deu pra trazer tá gostoso abre o bocão e voou com suco com suco, calma que tá olha opa opa, respirou gostou de papai vou morrer gostou da banana? e na hora ó pessoal, na hora de comer ela não gosta de conversar com ninguém não e quando a gente vai comer também, né ah, ela come também ela tá aqui, ó se ela tiver acordada se ela tiver acordada quando ela estiver jantando lanchando ela come de novo faz outra boquinha benza Deus por isso que ela tá assim, ó gotinha gotadinha de papai olha as penas dela tá igual as penas do incrível Hulk com essa quando se transforma e rasga a calça eu vou pegar eu vou pegar eu vou pegar é, parece que eu vou brincar com ela toda vez que eu faço isso eu vou pegar dá risada ela ela acha que eu tô brincando ai, 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 ai no colo não dá, Thiago aí pessoal, ó dormi, ó tava cansadinha, tadinha agora vai descansar nós vamos aproveitar eles vão fazer a janta nossa e deixar descansar aí, ó e bora jantar improvisamos aqui uma uma janta, né a gente tá comendo aqui eu tô falando com ela a gente vai comer aqui mas daqui a pouco que ela pode acordar e acampamento com criança é desse jeito eu tava conversando com o Anjo também eu falei com o Anjo, ó por isso que antigamente quando a gente morava na roça eu mesmo morei você acha que não mas eu fui nascido sem energia elétrica e fiquei sem energia elétrica até meus 15 anos de idade você já nasceu com energia elétrica em casa? eu nasci só que quando eu ia pra casa da minha avó era sem energia sem energia então então a gente usava lamparina pra poder iluminar e tal então aí eu não tinha era só vela luz de vela a gente não tinha internet nem sonhava ter televisão também a gente até tinha televisão mas a bateria a bateria não deixava a gente assistir nada só a novela dela das 6 e das 7 eu avô também de ligar pra economizar é ela só assistia a novela das 6 e das 7 eu tava falando com a Anja a gente tá aqui um tempão já brincamos que era é damos janta em água botamos em área pra dormir fizemos aqui a nossa janta aqui foi ver a hora 7 e meia a hora não passa por quê? porque justamente a vez a pessoa tá em casa mexe no celular assim e mexe olha os vídeos e assiste um filme vê uma coisa ou outra quando a gente vai ver a hora foi embora então o lado bom disso aqui de acampar é que a gente aproveita muito vem bastante no tempo é passa mais lentamente conversar um pouco aqui quando der sono a gente vai dormir por horas vamos comer aqui eu tô acostumada a dormir cedo tá não? eu tô acostumada a dormir depois das 11 meia noite também daqui a pouco a Chiara acorda um pouco a gente vai ver ela a gente se destranca sim a princesinha já tá no terceiro sono a gente já vão se ajeitar aqui a Maria também já tá no jeito de é vamos dormir e vamos descansar dormi um pouquinho pra mais logo cedo tá pegando as brotas boa noite até daqui a pouco vamos dormir bom dia bom dia bora pescar a gente já tá preparando o café da manhã uma batata cozida e é isso vou falar abaixo pessoal porque ó aqui ó a Yara tá ó a princesinha ó tá dormindo aproveitar que ela tá dormindo eu vou tentar pegar uma bruta aqui o Ângelo aqui agora de manhã enquanto vai fazendo o café aqui ó a gente vai vai pescando já deixa o like e bora pescar oi oi prontinho prontinho o café com a batata com a batata doce cozida e a Yara lá só cochilando bom dia e vamos comer vamos tomar um cafezinho tá um pouquinho frio o sol tá começando a sair agora batemos ali mas não briscou nada com certeza o peixe vai bater mais tarde um pouquinho então enquanto isso ó vamos tomar um café boa né boa né deixa ver se tá bom cozinhou bastante hum eu como com a casca eu como com a casca eu como com o casca eu como com o casca eu não dá zia se eu comecei com o casca eu não dá zia já como com o casca hum olha quem acordou alguém acordou oi meu deus do céu já vai ai eu vou pegar ela aqui não eu vou trazer ela no cobertor ai ai aqui ai a mamãe tá ali calma ai calma ai meu deus cadê a toquinha dela tá ai não olha ai para ai para ai para ai para ai que ta frio ta frio ta frio ta frio você não pode ver não não oh meu deus do céu oi 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 chegou de zin gente não deu tempo para tomar um cafezinho oi quer batata tosse quer batata quer batatinha deixa eu ver se eu vou acabar batatinha do papai ó ó quer não ó ó come come está olhando fogo gostoso café pode não fazer a bananinha fazer a bananinha dela vai comer a banana de novo bom acampar não tem muita atenção não está gostando da batata não dá para trazer tudo é o que tem tem que repetir né é não vai lá dormiu hein quentinho agora está frio aqui não deixou sua mãe pegar um peixe e agora ó tem que ter peixe para almoço se não pegar peixe como que a gente vai almoçar não é só vamos almoçar depois pegar o peixe né Yara oi 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 vem é engajalada menina menina está comendo o cocô cádê o biscoito icientão estou comendo o cocô quase não né cadê o biscoito só vai ru�ura vai ruay devagarinho olha ratinha tá IRS tá comendo o cocô ia essa besond bull oi É, cocodinho Ih, zambulho É que tu pegou de papai Hã? Pegou de papai Ah Aqui é a varinha sul, Yara, ó Ó Yara Yara Aqui, ó A varinha sul, ó Ela vai levar pra você Ó Que luxo, hein? Ó, toda boba ela, ó Olha a carinha dela Aqui, sua varinha Ó O seu tamaninho, ó Eita Aqui, segura Segura Olha Ganhou uma vara top de pescaria E aí, olha Vai encher a tela do Matuto? Vai Olha a varinha Do meu tamanho Tem uma coisa aqui, ó Coisa boa Da onde que é, ó Aqui, ó Fugir Aê Deixa eu ver se leva jeito Deixa eu ver se leva jeito pra pescar E aí? Olha E ela tá serinha Olha, gostou Que legal, olha Bora pescar? Bora pescar com papai Olha a posição Aí sim É É É Pescar sua mãe? Assim, ó Pra frente, ó Assim Segura com essa mãozinha Assim, ó Isso Aí joga Pega o peixe Pega o peixe Pega o peixe O peixe O peixe As bruta Levanta as bruta Ê Pronto Pronto Já pode pescar Pronto Hehehe Vamos lá. Vamos lá. Porque lá até agora não bateu nada não. Vem aqui para tentar garantir. Olha o moço, né? Por enquanto nada lá ainda. Olha o sol está chegando aqui agora. Vamos ver se... Tem que pegar alguma coisa aqui. Veja aqui, peguei. Rapaz, peguei. Será que eu garanti o frito? Olha lá ela! Uma tilapinha. Para garantir o almoço, hein? Deixa eu tirar ela aqui. Eu não posso perder essa tilapa, não. Calma aí. Pronto! Garantir o almoço, ó. Uma tilapia, ó. Se não pegar mais nada, eu e Angela e Yara não ficam sem o almoço, né? Aí. Que luxo, hein? Aí. Garantir o frito, ó. Parabéns, meu amor. Yara, pegou no sol de novo? Pegou e dormiu. Vamos preparar? Ainda bem, né? Senão vai ficar sem almoço. Eu tenho que comer e tal. Aproveitar que ela está dormindo. Vamos preparar logo o almoço. Já está quase na hora, né, amor? Aí depois a gente pesca mais um pouquinho. Vai lá baixinho. Ela não pode ouvir minha voz não, pessoal. Que ela acorda. Vamos preparar aqui a bruta, aqui, ó. Vamos preparar aqui. Eu acho que já está pronto, hein? Será que está bom esse cozido, hein? O arroz está quase pronto. Vamos embora, Yara? Vamos papar? Vamos papar tilapia cozida? Hum, delícia, hein? Vamos tirar aqui, pessoal. Vamos comer aqui. Vamos aproveitar que está quentinho. Aí, pessoal, ó. Levou. Quase levou. Levou de novo. Paramos para comer. E é uma bruta, tá? Já está vendo? Tive que tomar um banho. Você está louco. É só a gente se distrair. Nossa! Que bonita! Acabou que eu refresquei. Bonita. Bonita. Está na pelinha? Ih! Pega, irmão. Que bonita. Agora, vamos passar. Rapaz, para o fogo não perdi de novo, o maneiro que é outra light. Um pouco. Ah, enche a tela no maduto. Aí. Valeu. Olha o tamanho, amor. Olha aqui. Olha aqui. Bonita, hein? Ó. Bonita, hein? Olha aqui. Enche a tela. Que linda. Também cortei até o... A caneta. Coelho aqui. Senão, só vai embora. Bonita. Mas valeu. Bora pescar. Olha lá, Yara. Yara! Vamos pescar, mamãe. Olha! E aí, pessoal? Servido. Que prato bonito. Um cozido de tilápia. Vamos embora, papai, Yara. Ela está? Ó. Papazinho, está com fome, né? Para ela é bom. Para ela ficar serinha. Então, ó. Depois dessa coerinha aqui que nós estávamos preparando aqui. Quase que a tilápia, ó. Levou meu... Levou, né? Eu entrei até ali e consegui tirar ela. Agora, vamos almoçar. Hum! Vamos mesmo. Gostoso. Tilápia feita na hora. Fui pegada, fui preparando. Para garantir, né? Garantir o almoço. Yara. E o engraçado... Puxa! Que quando a gente estava preparando o almoço... Bateu. Vamos tirar para a bruta ali. Sozinha. Quase levou minha vara aí. Sempre vontade de extrair. Sempre assim. Ela deu sorte. Nós não vamos ficar aqui para... Para a noite. Senão, ela ia ser preparada para a janta. Né, Arinha? Ei, você está pegando um bagulho. Quer o de papai? Eu quero o de papai. Hum! Ela olha para os dois pratos. Então, vamos acabar de comer aqui. E tentar pegar mais umas tilápia. Porque eu acredito que elas vão começar a bater agora, né? Porque nós estávamos aqui preparando a comida. Entrou sozinho. E o sol. Isso aí. Terminar de comer aqui. Se a Yara dormir, pesca eu e o Anjo agora. Se a Yara não dormir, eu fico com a Yara. Para a Yara tentar pegar a bruta dela. Porque ela já está há muito tempo. Porque ela não pega uma tilápia. E está ansiosa para pegar. É, eu estou mesmo. Porque aquela dali, poxa vida. Ninguém esperava. Porque ela é bruta. Está bom? É bruta, né? Para nós pôrmos ela. Está bom, né? Não importa que conseguiu salvar. Yara, quer mais mamãe? Vamos. Eu vou... Papai, vem pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Ai, papai, vem pegar. Ai, coi, 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 coi. Peguei. Não, papai, papai. Lobo mau. Yara. Yara. Peguei. Bom, a Anja não conseguiu pegar a tilapa dela. Uma pena. Vou explicar o que está acontecendo, pessoal. O poço aqui não está tendo pescador. Não está tendo pescador. Então, não está cevado. Você vê que bateu a tilapa, sozinha praticamente. A outra eu tive que descer para pegar, para garantir o frito. E hoje nós não vamos ficar o dia todo, né? Que tem compromisso. Aproveitar e vou limpar. Juntar essa cola toda aqui, ó. Tem até sacola de outra pessoa aqui. Vamos aproveitar e dar uma limpeza aqui. E arrumar as coisas, né, Yara? Yara quer brincar mais. E assim foi a brincadeira. Foi mais para a gente comemorar, né? Os 100 mil inscritos. Mostrando a praca para vocês. Estava aguardando a volta de Anja, né? Deixei a Yara crescer um pouquinho mais. A gente aproveitou. Falei, vamos lá, vamos acampar. Vamos mostrar a praca dos 100 mil. E se a gente pegar um peixe, como a gente pegou, a gente faz um frito, um assado. Nós fizemos, na verdade, foi um cozido aí. Aqui na beira do rio. Então, não foi dessa vez, né, amor? Mas até a próxima. Não, a gente já está planejando um... É porque aqui está devagar de peixe, né? Mas o outro rio está melhor de peixe. Então, vou organizar para a semana que vem. A gente voltar, acampar lá e... Aí sim, Yara, que é ali que você gosta. A Ritabafana, né? Lá eu pego. Lá ela gosta de pegar. Então, é isso. Obrigado por ter assistido até agora. Se não deixou o like, deixa o likezinho. Que é muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal Matudo do Bédio, fica à vontade para se inscrever. Continuem todos com Deus. Até a próxima pescaria. Yara, dá tchau para a galera, Yara. Tchau, pessoal. Fui.